Jeremias BFM, estamos recebendo no nosso estúdio Derisvaldo José dos Santos, Deri do Paloma, prefeito do município de Jeremias, com quem a gente conversa a partir de agora. Boa tarde, Deri, prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Márcia, boa tarde ao nosso amigo Antônio Manuel, que está nos assistindo, que aqui quero nos agradecer e parabenizar por todo o apoio que ele tem dado à nossa gestão. Então, Adalberto, estou aqui hoje para prestar conta ao nosso município sobre a gestão Deri do Paloma. Muito bem, está a registrar também a presença de Tisto Andrade, secretário de Obras e Administração, secretário de Administração e secretário de Obras, está aqui conosco. A gente vai deixar o microfone aí também para que ele possa trazer o seu voto. Boa tarde, Tisto. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Márcia, boa tarde a todos os ouvintes da Jeremias BFM, prazer mais uma vez acompanhar nosso prefeito aqui para prestação de contas, como ele já bem falou aí, para toda a população. Bom, Eduardo, geralmente a gente faz aqui por pasta, e a gente vai começar com uma pasta da saúde. Pois não. Muito bem, eu acho que é uma realidade, a saúde em primeira mão. Adalberto, eu quero aqui dizer a luta e o sofrimento da gestão Deri do Paloma, desde o primeiro mandato, que sim, só foi três anos e meio, né, como agora que tem três anos da gestão Deri do Paloma, né. Quero falar agora da saúde, o que foi feito agora na nossa gestão, e eu tenho certeza, sim, que se não foi feito mais, foi porque não pôde, mas a vontade foi de fazer muito mais. Então, fizemos a implantação de mais de duas equipes de saúde bocal, totalizando três equipes de saúde bocal, né, que isso é o quê? Cuidar da boca, cuidar da saúde, né, que uma foi no Brejo Grande e outra na Matriz, né. Tivemos também a aquisição de materiais de equipamento para as unidades da saúde, da família, do hospital, do centro médico, com o governo do Estado, né. Tivemos também a implantação do Laboratório Regional de Prótese Dentária, com confecção de mais de 288 próteses, entregando dignidade e o sorriso ao nosso povo, né. Então, isso é o quê? Uma gestão com compromisso, né. Tivemos quantas ações, Adalberto, nesse hospital de Jeremuaba, em menos de um ano. Internamento, tivemos 856, né. Atendimento médico no pronto-socorro, 28.396. Isso está comprovado, né, documentado, né. Cirurgias eletivas, coisa que nunca houve no nosso município, 237. Consulta com cirurgião geral, 337, né. Parto normal, nesse período deste ano, 99 partos para o município, que dificilmente, raramente fazia um parto no nosso município de Jeremuaba, né. Parto cesáreo eletivo, foram feitos três. O torcionografia, em julho, foi feito 158 de junho a dezembro, né. Outra coisa muito interessante, né. 10.160 atendimentos no centro de fisioterapia até o dia 19 do 12, Aldo Alberto. Então, isso é um compromisso com a gestão, né. Vemos também 750 ultrassons realizadas até o dia 19 do 12, né. 478 atendimentos no SAMU até 19 do 12. Quando eu me lembro da gestão, né, nós precisamos aqui do SAMU para que viesse de Paulo Afonso, e o SAMU para vir de Paulo Afonso, e só poderia vir, Aldo Alberto, se pagasse uma que estava devendo lá. A única que fizeram, nunca pagaram. Aí foi quando eu, eu, né, assumi de pagar a minha para fazer esse socorro. Entendeu como é? Então, foram feitos 400 atendimentos de SAMU, né, no nosso município. Como também, eu tive com o apoio do nosso governo do estado, duas SAMU aéreas viajaram a Evoabo. Uma pousou no campo, para pegar um paciente, para levar a Salvador, né, e outra pousou agora em Paulo Afonso, na semana passada, né, a UTI, uma OV de lá para cá, teve que, a UTI vir pegar aqui o paciente, uma criança, e levar a Paulo Afonso, e o avião levou até Salvador. Então, isso é compromisso com a gestão, isso é compromisso com o povo carente, né. Tivemos também 264 pacientes cadastrados e acompanhados pelo TFD, até 19 do 12. Tivemos a entrega do PSF do Rumão, totalmente qualificada e restaurada com informatização e equipamentos. Quem não conhecia aquele PSF do Rumão, gente, está lá, parecendo um mini hospital. Meu Deus, aquilo não é dele, não, Aldo Alberto e o Vintes, e Márcia. Porque ali é para o povo, para o bem do menor favorecido, para o bem de quem vai precisar do PSF do Rumão. Fizemos também 39 mil, que eu fiquei besta, 39 mil, Aldo Alberto e o Vintes, atendimentos de médicos e enfermeiros em nossas unidades de saúde da família, até 19 do 12, que é o PSF, 39 mil, não foi 3 mil, eu sei que era 3 mil, não, foi 39 mil e 107 atendimentos de enfermeiros em nossas unidades de saúde da família. Tivemos também 56 mil, Aldo Alberto, isso dentro de um ano, menos de um ano, 56 mil, 935, Márcia e ouvintes, exame realizado de janeiro até agora 19 do 12, 56 mil exames, gente, é muita coisa para um município que não agia dessa maneira. Então isso é uma preocupação, Dereiro Paloma, junto com seus secretários, nossos vereadores, o nosso vice-prefeito, Fábio da Farmácia. Tivemos também 5 mil e 72 atendimentos na Policlínica, Clínica de Paulo Afonso, em 19 do 12. A Policlínica, ouvintes, eu cheguei a pagar por vezes, o que é a Policlínica? Esse ônibus que pega o paciente aqui em Jeremoabo, leva o Paulo Afonso e volta no horário da tarde. Eu cheguei a pagar mais de 70 mil mês para cuidar da saúde do povo de Jeremoabense em Paulo Afonso, na Policlínica. E isso faltando ainda o complemento do governo do Estado. Hoje não é esse total, mas cheguei a pagar, Alberto, mais de 70 mil. As ações no Centro de Especialidade do Postão, Clínico Geral, 4.487 atendimentos de Clínico Geral, lá no Postão da Praça do Forró. Enfermeira, 4.460 atendimentos, junto com as enfermeiras. Fomodiológicos, 1.884 atendimentos. Nossa saúde é completa, porque nunca existe 100%. Gastronetrologista, 257 atendimentos. Obstreta, 480 atendimentos. Pediatra, 188 atendimentos. Psicológico, 774 atendimentos. Endoscopia, 49. Ginecologista, 183 de setembro a dezembro. 868 viagens marcadas e realizadas pela Central de Marcação de Transporte da Saúde. Então, isso é o que, gente? É preocupação com a gestão. É tentar fazer o melhor, principalmente pelo melhor necessitado. É isso que deria preocupado, junto com a gestão, junto com os nossos vereadores, junto com o nosso secretário, a secretária de Saúde, muito preocupada. E fazer o melhor para o Jeremias Abel, o melhor para o mais necessitado, que eu diga adeus todo dia. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Se eu não quero um beliscão em mim, Alberto, eu não quero em você. Não, se der e errou, se for para ser cobrado por Deus, Deus cobre. Se for para ser cobrado pela justiça, que a justiça cobre. Agora, eu nunca vencei na minha vida e nunca ia fazer o mal a ninguém. Sempre tentei fazer o melhor e sempre sou preocupado com a gestão, porque me colocaram eu para representar o povo de Jeremias Abel, porque sabia quem é Deri, quem é o coração de Deri. Muito bem, mas alguma coisa que você queira pontuar na educação ou na saúde? Não, não, só quero dizer, já terminei, Alberto. Com relação à educação e cultura. É, a educação e cultura. Todo mundo é sabedor, que eu repito, não existe nada 100%. Mas se nós nunca fizemos o que queríamos, mas sempre fizemos o que pôde. Concluímos a obra que atende a cerca de 200 famílias no bairro Manoel Dantas Sobrinho. Atender crianças a partir de oito meses, atendo lá a criança. Brinquedos infantis foram diversos para o nosso município. Isso é preocupação com o quê? Com a criança, porque se a criança é desenvolvida na sala de aula, é o futuro dela, era desenvolvida no futuro. Parque para creche e escolas com escorregadoria, nas casinhas e em outras localidades. Livros infantis, livro de inglês, livro para os alunos da rede municipal. Foi muito livro, Alberto, que foi comprado, porque a educação cobra e o prefeito, junto com a secretária da educação, realizou. Fardamentos, mochilas, material escolar, móveis, ar-condicionado para todas as creches e escola. Nós inauguramos, Alberto, uma reforma da escola do Riacho São José. Que grandeza eu ver aquela escola toda no ar-condicionado, que os pensamentos eram que todas também sejam. Fardamentos. Quantos fardamentos, quantas mochilas foram doadas nesse município? Então, o prefeito, o governo do município, com a sua secretária, cumpriu com o dever, com o compromisso, porque o governo federal mandou o dinheiro. Então, nós não poderíamos faltar de parabenizar essas mães de família e esses pais de família, para que os filhos viessem para a escola bonito e mais organizado. Extintou de incêndio para todas as unidades escolares, dando mais segurança às escolas, porque pode acontecer um incêndio na escola. Hoje, nós temos extintores nas escolas. Agricultura familiar. Tivemos um total investido de quase 1 milhão e 900 mil, destes sendo mais de 758 mil de recursos próprios, priorizando as compras na agricultura familiar, no local, ultrapassando o percentual de 40% dos investimentos do recurso federal. Então, isso é compromisso com a gestão, isso é compromisso com o povo. Que merenda nós temos em nosso município, Adalberto? Que merenda nós temos em nosso município, que está aí para todo mundo ver? Então, tudo isso é compromisso com o povo e com a gestão. Construção de quadras em várias localidades no município e na sede também. Quer dizer que hoje, quantas quadras nós temos no nosso município? Quantos povoados nós temos? Tem o que hoje? Vai ter 11 quadras. Esse povo, nessas quadras, esses jovens, essas crianças, fica o quê? Eles têm uma quadra para se divertir e se aquele outro? Está tirando ele do mau caminho. Está vendo que o prefeito está investindo naquela localidade, naquele município. Você falou em quadra aqui. Deixa eu fazer um adendo aqui. Por que a gestão não prioriza a quadra de esportes em detrimento de quadra de futebol social? Porque a quadra de esportes, além de servir para a prática de várias modalidades, ainda serve a comunidade para evento, para reunião, para evento cultural, para evento esportivo, de um modo geral. Adalberto, isso já foi discutido. É um projeto, muito bem, lhe agradeço, obrigado por a sua opinião. Isso já foi discutido sobre isso, já tem projetos nesse pensamento. O prefeito tem a intenção que a gente sabe que Jeremuabo está na fila dos precatórios. As quadras que foram feitas já, que são poliesportivas, a gente primeiro fazer a cobertura, que é um sonho dele, cobrir as quadras e fazer isso que você está fazendo aí. A questão da quadra de grama sintética é por conta da praticidade, da inovação, que tem muita gente praticando o esporte de campo social. Então, a gente priorizou, nesse primeiro momento, através do prefeito, esse tipo de quadra, mas o pensamento do prefeito é realmente seguir essa ideia que você apontou. A Adalberto também, uma coisa interessante, a implantação de projetos de escolinha de futebol, que você sempre gostou de futebol. Olha, Adalberto, que coisa linda, essa ruma de criança aí envolvida no futebol, que só de uma vez só foi o quê? 600, não foi? Então, essa escolinha de futebol, nunca houve no nosso município. Escola de música, então isso tudo nós estamos envolvendo a cultura e tudo. E os vistos, estamos investindo nisso tudo. Por quê? Isso tudo é futebol, é saúde, é cultura. Está entendendo como é? Criação do ensino integral para mais de mil alunos, isso nunca houve em Jeremuabo, Adalberto. Então, é compromisso com a educação, é compromisso para tirar os jovens do mau caminho. Curso para os profissionais de educação, que se aperfeciaram em curso para o Saeb, que é uma prova importante também para o nosso município. Está entendendo como é? Manutenção das escolas com reparo e construção e salas. Reabrimos e alugamos escola e reabrimos creche. Enquanto as creches nós reabrimos no nosso município. Então, isso tudo, Adalberto, é uma preocupação com a gestão e é uma preocupação com o povo do nosso município. Porque o gestor, junto com o seu secretariado, é que tem que se preocupar com as necessidades do nosso município. Muito bem. Assistência social, o que é que tem feito? O que é que fez neste ano a assistência social? Assistência social. Tivemos aí, Adalberto, que toda a vida teve, a entrega do sopão solidário, de segunda a sexta-feira. Que isso é uma gratidão muito grande que o povo nos bairros tem. Porque a gente sabe a dificuldade de quem mora no sertão, de quem mora no Nordeste. Tem período que a gente sabe a situação. Então, esse sopão solidário, entregue de segunda a sexta. Mais um ano de entrega de peixe na Semana Santa. Ô, Adalberto, como aquilo foi lindo e maravilhoso. Apesar que a oposição não queria. A oposição achou que era fraude, que era isso, que era aquilo. Mas tudo que a gente tenta fazer, para a oposição, é crime. Para a oposição, é roubo. Mas o importante é que Deus está vendo isso tudo. Está entendendo como é? Também, a entrega de kits, de gestantes. Quantos kits, Adalberto, gestantes foram entregues no nosso município, pelo assistente social? Quanto a cesta básica, auxílio funeral e aluguel social? Quantas pessoas, quantos cachorros foram doados nesse município? Quantos aluguel é pago por gente carente, que não pode pagar para onde ficar no meio da rua? Quantos andarilho passam aqui na cidade e pedem apoio ao município e a gente dá? Então, isso tudo é o quê? É gestão. Isso tudo é o quê? Humanidade. Em breve, a expansão do CRAS rural no povoado Riacho. Estamos fazendo lá uma coisa que vai ficar linda. Está entendendo como é? Então, isso tudo, isso tudo é o quê? É gestão. Isso tudo é o quê? É tentar fazer o melhor por todos. Tentar fazer o melhor por todos e, principalmente, pelo menor favorecido. Porque eu acho que o prefeito, junto com os seus vereadores e vice-prefeito e secretário, ele tem que se preocupar porque o povo deu aquele voto de confiança para ele tentar fazer o melhor por todos e, principalmente, pelos necessitados. Tudo bem. Infraestrutura e obras. É. Infraestrutura e obras aqui em Aldo Alberto. Eu tenho um jornal. Vamos dizer aqui, calçamento no povoado Canxé. Ainda segunda-feira, eu tive a rádio, fui no domingo, antecipei, né? Na rádio de Canudos, fiz uma entrevista. E o povo de Canudos me parabenizando pelo calçamento do Canxé. Por quê, de Aldo Alberto? Eu lembro, todo mundo lembra. Quem era o Canxé? Hoje, o Canxé, eu recebi parabéns do povo de São Paulo, que mora lá em São Paulo, que olha em outros cantos, parabenizando hoje a chegada no Canxé. Porque, não só dos calçamentos, uma creche. Eu fiz uma creche linda no Canxé, Aldo Alberto. Então, isso tudo é o quê? Preocupação pelo povo e pela necessidade do município. Calçamento no povoado Viração. Nunca teve, Aldo Alberto. Foi de ali do Paloma que fez. Calçamento também no povoado Bejo Grande. Ainda devo no povoado Bejo Grande, na rua de trás. Mas tenho certeza que, antes da gestão do DERI, agora, no início do ano, vai ser resolvido. Calçamento do povoado Lagoa do Mato, Lagoa Escondida, que foi feito naquele nele daquela precatória que vinha, que a oposição queria que eu pagasse a INSS. E eu não. Eu fiz o calçamento da Lagoa do Mato, da Lagoa Escondida. Calçamento do povoado Itapiguru. Quem sonhava naquele calçamento do Itapiguru, para subir aquela ladeira? Mas eu disse que fazia. E fiz. Cumpri com meus compromissos. Calçamento na Boa Vista. Calçamento no povoado Monte Alegre. Baixa dos Queler. É um sonho, Aldo Alberto. É um sonho. Baixa dos Queler. Hoje, sem calçada, tem aquela pracinha na Baixa dos Queler. Calçamento em várias ruas do bairro José Nolasco, que nunca teve. Loteamento de Dona Lenita. Quem não sabe como era a situação do loteamento? Mas precisa fazer mais. E eu quero fazer mais. Entendendo como é? Calçamento de parte da Avenida João Carvalho, que é a Rua do Canal. Quer dizer que foi o que terminei de concluir o calçamento da Rua do Canal. Travessa Adalto Pereira. Travessa Florips de Calvalcante. Travessa Pará 2. Travessa Santacruz 4. Travessa Mons. O senhor Magalhães. Final da Rua Marival do Moreira. Travessa da Marival do Moreira. Então, isso tudo é compromisso da questão. Derivê para fazer por todos. E ver a necessidade do nosso município. Pavimentação asfáltica. Duplificação da Avenida Barão de Jeremboabo. Avenida São José. O que está acontecendo na Avenida São José? Ainda falta repor. Mas isso é o quê? É a Condé. Falta de recurso no Estado. Mas agora já está sendo liberado. Olha nisso, Dari. Tem previsão da liberação desse trecho para a conclusão do bairro São José? Roberto, para eu dizer, previsão tem. Vou marcar o dia. Mas está tudo encaminhado na Condé. Só falta liberar o dinheiro para a gente concluir. Que quem está com vontade de concluir é eu. Outra coisa com relação a coisa. É a má qualidade do asfalto da Barão de Jeremboabo. O que é que aconteceu, Dari? Adalberto, veja bem. Veja bem. Existem os problemas hoje das empresas. As empresas hoje... Adalberto, uma empresa grande não tem uma concorrência daqui e dali, não. Aí vem as gatas. As gatas ficam pongando até nas empresas grandes. As empresas grandes ganham e passam para as gatas. Então, já foi cobrado isso. Já foi até retificado. Está entendendo como é? Agora mesmo, estamos terminando de concluir um trechinho que coisou. Entendeu como é? Mas é isso que eu acabei de dizer a você. Adalberto, existe um grande problema em licitação. Adalberto, você chega em uma prefeitura... Teve um dia aí na prefeitura que tinha 40 pessoas para concorrer a licitação. Mas ali, Adalberto, é cara que bota uma pasta debaixo do braço e chega no município para concorrer a licitação. Daqui a pouco, fica perguntando quem é, quem é, quem é, quem não é. Entendeu como é? Faz isso como... Tem isso como um comércio. Tem isso como um comércio. Mas está sendo cobrado e todo problema que estiver vai ser resolvido. Pavimentação na Avenida Zé Lourenço de Cavalho, Avenida Luiz Eduardo Magalhães, Pavimentação na Avenida Monsenhor Magalhães. Está entendendo? Então, isso tudo é um compromisso, é um compromisso que estamos cumprindo e alguma falha tem que ser corrigida. Porque eu sempre gostei sim, sim, não, não. Está entendendo como é? Aí, vamos para o escanteiro. Constituição da Praça do Bairro do Zé Nolasco. Constituição do Bairro Manuel Dantas. Constituição da Praça Enfrenta a Igreja do Bairro do Senhor do Bonfim. Constituição da Praça Benigro do Bairro do São José. Constituição da Pracinha do Povoado Sirica. Constituição da Praça do Povoado Barca dos Queleques, já falei aqui. Então, isso tudo, Adalberto, é preocupação e sempre com a vontade de fazer o melhor. O melhor. A que está aqui, do Canché aqui também, já falei, o povoado do Canché. É a construção da Praça que foi, falei no calçamento, agora é a Praça. Do povoado do Canché, canteiro de obra da Avenida Contorno, praça José Almeida de Castro, canteiro central do Bairro do Senhor do Bonfim, canteiro central do povoado Água Branca, canteiro central do pórtico do Bairro do Senhor do Bonfim, qualificação do canteiro da Avenida Barão de Jerem Moabo, requalificação da Praça Mário Zaneta da Rosa Mística, qualificação da Praça do Povoado Sirica, requalificação da Praça do Povoado do Riacho São José, como ficou linda a Praça do Riacho São José e a reforma daquele mercado. Canteiro central da Praça da Matriz, onde era o antigo São Geraldo, a antiga São Geraldo ali, que todo mundo viu como ficou bonitinha, qualificação da Praça do Bairro São José, que é aquela da chegada. Quadras em grama sintético, que eu acabei de falar, vou dizer o nome dos povoados das quadras. povoado Feira Nova, povoado Alvorada, povoado Caritá, povoado Desbranco, povoado Água Branca, bairro Zero Olasco, bairro João Paulo II, construção de quadra de grama sintética da Rua Santa Clara, cobertura do canal da Água Solveável da Avenida João Carvalho e reforma da qualificação da antiga BDA, de comportar adequadamente o segundo batalhão da polícia. quer dizer que esse canal, essa cobertura desse canal, que grandeza ficou o povo andando, fazendo o físico, isso, aquilo e o outro, esse negócio do batalhão. Hoje, Aldo Alberto, a polícia militar e a civil, quando deram e pegou a gestão, primeiro mandato, junto com o Lula Dalvinho, as polícias viviam em casa alugada. Casa alugada. Foi o que eu fiz primeiro. Pedi ao governo do Estado, onde era a IBDA, que hoje é o segundo batalhão, fiz uma reforma linda, linda. Quando os coronel vieram para fazer a entrega, ficaram abismados de como nós fizemos aquela reforma para hoje estar o batalhão da polícia militar. Como também a polícia civil. Viviam em casa alugada. Hoje, vejam lá, que coisa linda ficou a polícia civil, junto da polícia militar. Quer dizer que isso tudo é o quê? Compromisso, compromisso com a gestão, compromisso com o povo, para trazer mais segurança para o nosso município. Então, tudo isso o quê? Da polícia militar, foi recurso próprio. A civil, não. Foi o nosso governo do Estado, na época de Rui Costa, que fez a delegacia de polícia civil. Reforma de emergência do Hospital Geral de Jeremias, aquela reformazinha que eu fiz ali, Aldo Alberto, que valeu muito a coisa, foi de recurso próprio. Foi de recurso próprio. Estamos agora para fazer a reforma geral, junto com o apoio do governo do Estado. A construção do calçadão da Aldenora Pereira, ao lado da caixa. Como ficou bonitinho aquilo ali. E bom para o povo andar. Quantos acidentes a gente via ali, as motos cruzando, fizemos aquele calçamentozinho ali. Finalização da Academia de Saúde da Avenida José Lourenço. Que coisa linda ficou lá. Finalização da OBS da Matriz. Outra coisa linda também. Finalização da OBS do bairro Manuel Dantas. Ficou lindo também. Isso tudo é o quê? Preocupação com a gestão e preocupação com as coisas necessitadas do nosso município. Finalizamos os CREA do bairro Manuel Dantas. Como ficou lindo lá. Finalização da creche do irmão Dulce do bairro Manuel Dantas. Ô, Babete, aquela creche estava numa situação terrível. Vejo hoje lá como aquela creche ficou. Isso o quê? Em bem das mães e dos filhos que vai ser parabenizado com aquela creche. Reforma e calificação total da OBS do bairro Senhor do Bonfim. Acabei de falar há pouco instante. Como ficou linda aquela OBS do bairro Senhor do Bonfim. Construção da OBS da espadoada do bairro Santo Otônio. Essa OBS, Rui Costa visitou. Recurso próprio. Ele ficou besta. Disse que era um mini hospital. Nosso governo Rui Costa na época dele. Construção de rede de esgotamento sanitário da Rua Paraíso. Construção de sistema de renazamento de filtragem de desrestres. Provinientes da limpeza de fossas rudimentares na sede e nos bairros do município. Reforma e calificação da nova sede do Demutran. Reforma do prédio da Guarda Civil Municipal. Outra coisa, Adalberto. Esse carro, esse carro que eu tenho que pegar as rejeitas nas ruas, nas casas, chamado o Limpa Fossa. Adalberto, já foi mais de duas mil fossas limpas no nosso município. Esse ano, esse ano, tudo notado, tudo assinado. Ontem mesmo estava na Sirica. Hoje, ele estava no local que ele me ligou para mim e eu me esqueci agora de falar. Então, roda o município todo aquele caminhão Limpa Fossa. Hoje, para se limpar uma fossa, hoje os caras querem o quê? No mínimo, 500 reais. E o trabalho que dá para se limpar uma fossa? E você ter o caminhão Limpa Fossa, não. Abrir um buraquinho ali, colocou a mangueira, quer dizer, deixa limpo. Aquilo ali foi uma grandeza que ele trouxe para o nosso município. Como aquele carrinho também das lâmpadas. Aquilo ali foi uma grandeza para o pessoal que trabalha na parte elétrica. Por quê? Porque está ali, o muquezinho levanta, você troca a sua lâmpada lá em cima, sem correr risco de vida. Isso tudo o quê? Na nossa questão, para tentar fazer o quê? Fazer o melhor por todos. Agora mesmo, estrutura, que estamos juntos, limpezas de aguada. Antes de você entrar na infraestrutura, Daria, nós passamos aqui a cultura. Você falou da educação do esporte, não falou da cultura. Sim, sim. A cultura, Alberto, é a gente que se preocupa muito com a cultura, que faz parte do esporte. Você está vendo aí, nosso município sempre está atuando, atuando. Tudo que é parceiro da cultura, da cultura, a gente sempre corre atrás, sempre ajuda. E eu digo a você, Alberto, eu quero que o povo veremo, encobre uma pasta que Derino participou, ou que Derino fez alguma coisa. Por quê? São muitas, mas todas elas, o prefeito, junto com seus vereadores, o nosso vice, se preocupa. Falar aqui na cultura, só atender aqui os artistas, com relação à lei Paulo Gustavo. Por que o município ainda não está pagando? Por que aconteceu? Por que está atrasado, em relação aos demais municípios? Adalberto, me permita, não é que esteja atrasado, a gente já fez todo o processo, foi feito o cadastramento, a gente fez uma chamada pública, teve o comparecimento que não foi o esperado, então a gente esperou, deu mais um prazo, e a secretária está a par de toda a situação, inclusive, comentando com ela hoje ainda, sobre essa situação, ela disse que já está pronto, que na próxima semana, a gente já vai dar encaminhamento nessa situação toda. Entendeu? E assim, quando falar em São João, ou quando falar em cultura, Dari, fala do São João aí, Dari, fala da dança do prefeito dançador aí. Viu, Adalberto? Bom, testemunha que tocou no São João, vamos falar no São João. Gente, o São João de Jeremiuabo, meu Deus, Adalberto foi um dos melhores São João da Bahia, foi calculado, Adalberto, que tinha aqui 80 mil pessoas no dia da Alvarada. O próprio Safadão ficou abismado, ele fez uma reportagem aqui, que nunca chegou de manhã numa cidade, para que a festa começasse de madrugada. Então, isso é muito bonito, nós segurar essa tradição, isso é muito bonito, nós acompanhar isso de melhor, melhor, que eu espero que 2024 seja melhor, porque, Adalberto, eu tenho certeza que eu acho que deve ter entrado no nosso município, aquele período de São João, eu calculo por alto, é melhor você pedir mais do que menos. Eu acho que gerou no município uns 15 milhões de renda. Quem teve sua renda, teve suas despesas, mas teve o seu lucro. Então, nosso São João foi falado na Bahia inteira, eu chegava em Salvador, os prefeitos, os colegas, mas prefeito, você conseguiu, com a força de Deus, Davi de Mães, São João Batista, Santa Terezinha, Nossa Senhora das Candeias, e também o apoio do nosso governo do Estado, que também nos ajudou. Então, é uma tradição que vem melhorando, não vem piorando. Espero que, em 2024, ele seja melhor. Por quê? Porque a gente tem que andar para frente, não tem que andar para trás. Está entendendo? Muito bem. Daria, a gente já tocou na questão das obras, mas alguma coisa que você queira apontar para a gente, então, outros assuntos. pois não. Roberto, eu quero fazer aqui o comentário sobre a Siriquinha. Siriquinha tem uma barragem que há mais de 15 anos que foi limpa. E o município limpou agora, essa semana que passou. Está lá, fui lá, junto com o vereador Jário, o vereador Zominho, o povo, ficaram lá muito alegres, nos parabenizou, a gestão, muito. E isso eu fico feliz, porque eu vejo a falta d'água em nosso município. Como também, não só essa, como a máquina está lá, fazendo alguma coisa por alguns necessitados, que tem uma barragem para uma hora, duas horas de relógio e a máquina está lá. Por sinal, eu estou procurando também alocar mais outra máquina para fazer esse trabalho em outras regiões do nosso município, que tem muita barragem para ser limpa. E a minha vontade é que isso aconteça, que todo mundo quer ter seu tanquinho de água com água para ser socorrido. Então, vamos agora também a Adalberto, sobre troca de lâmpada. A gente sabe, meu povo jeremoabense, as crises que a gestão vem passando, não só o Jeremoab, como outros municípios, também o nosso Brasil, mas já começou a clarear. Então, trocando as lâmpadas, vai clarear mais ainda. E eu agora, Adalberto, graças a Deus, esse dia agora já chegou uma compra de lâmpada, já estamos corrigindo o município, a cidade, como aqui nossa amiga Márcia acabou de confirmar que a rua dela foi parabenizada, e como não só dela, como o meu pensamento é de todas. Agora, tudo isso tem um custo, mas estamos correndo também atrás desse dinheiro para tentar corrigir as escuridões do nosso município. quero também aqui dizer e pedir até perdão e desculpa sobre a seca, Adalberto. Adalberto, nosso município é muito grande, Adalberto tem a época que tem acumulado quase 300 caminhões d'água para colocar para o povo. Eu tenho seis carros pipa rodando dia a dia, fora o caminhãozinho do Paloma que nunca deixou de rodar, que o povo é prova disso. Então, Adalberto, é muita despesa. e tudo isso vem também, despesa do município, não é a falta de dinheiro, às vezes também falta orçamento. O que é orçamento? Orçamento que a Câmara de Vereador tem que aprovar o orçamento para o município poder gastar os dinheiros. Se você não tem orçamento, você fica dividindo as funções do município, dividindo de uma pasta para outra para tentar rodar. mas se nós tivéssemos orçamento, você não tem dúvida que a gestão seria melhor. Então, este ano já foi colocada, meu povo, mais de 5 mil carradas d'água. Isso está tudo marcado, tudo notado. E eu peço perdão a vocês mais uma vez, que se eu não coloquei mais, foi porque não pôde ou não houve condição. Mas a vontade é de matar a sede, que nada é pior do que sede. Sede é pior do que fome. Mas, Dery se preocupa muito e tenta, tenta fazer a melhor maneira possível para que tire o poço alto dessa sede. Nós temos, Adalberto, 65 poços artesianos no nosso município. Meu Deus, quando eu digo isso por aí aos prefeitos, eles se assombram. Adalberto, tem poço aí que é 24 horas ligado, ouvintes. Não aguenta. Tem que tirar a bomba para fazer uma revisão, tem que tirar a bomba que está puxando menos água. Hoje ela está puxando tantos mililitros por hora, com seis meses diminuiu a vazão. Não dá água para o povo. O povo começa a criticar e começa a falar. Mas tudo isso é uma luta. É uma luta, é um sacrifício para o prefeito, para o secretário e pior para quem está passando a sede. Pior para quem está passando a sede. Mas os pensamentos sempre é de tentar fazer o melhor por todos. e sobre a avenida, vamos dizer, agora mesmo em Água Branca, estou trocando os braços de luz da avenida, colocando os braços compridos, iluminando. A Água Branca está ficando linda aquela avenida. Também vamos agora iluminar a quadra da Água Branca. Uma quadra com o futuro dela ali, como já fizemos em Mota Nova, vai ser uma praça bem linda, porque tanto o povo me pede como eu acho aquela quadra no meio da rua da Água Branca, aquilo ali colocando uma praça. Vai ficar lindo aquilo ali. Mas isso, o futuro a Deus pertence. Está entendendo? Você tem mais alguma coisa notada? Muito bem. Vamos seguindo aqui. Você estava falando da questão orçamentária. Isso. Você começou a falar da questão do orçamento. Pois não, pode. Sim, deixa eu falar aqui, Adalberto, sobre as quadras que nós estamos faltando inaugurar, vocês os 20 que cobraram. Gente, nós temos a quadra da Alvorada, que foi uma das primeiras. Tinha a do Caritá, que foi uma da segunda. E temos agora, fizemos agora na Malhada Vermelha, estamos terminando, finalizando outra no Rompe-Vibão. Então, vamos fazer um calendário. Começando pela da Alvorada, segundo, Caritá, terceiro, terceira, Malhada Vermelha e quarta, Rompe-Vibão. Quer dizer, isso é uma preocupação com a gestão. Hoje, você sabe que no Rompe-Vibão tem uma quadra, uma quadra sintética. Então, isso é bom para os jovens, isso é bom para os pais saber que os jovens, cadê meu filho? Não, está ali num campo brincando. Não, cadê meu filho? Está num bar, está bebendo, está isso, aquilo, outro. Então, isso é o quê? Um compromisso com a gestão e um compromisso com o povo. Então, a vontade é de fazer mais, 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 mais. E Deus está na frente de tudo. Sim, nós estávamos falando agora o quê? Sobre orçamento, não é? Roberto, primeiro, eu quero falar aqui, para eu começar a falar aqui do orçamento, quero falar aqui também que mandamos um projeto de lei para a doação da área da antiga escola agrícola para o MEB, onde será instalado um campus avançado da UMEB. Ô, Roberto, isso vai ser muito bom para o nosso município. Já está resolvido, né? Está resolvido. A Câmara aprovou. O campus vai, já está em fase de implantação, já. Ô, Roberto, isso vai ser uma grandeza para o nosso município, né? Já tem, inclusive, recursos para a reforma, né? Isso, pronto. Curso para os povos originários e para a engenharia agrônica. Agrônica. Quer dizer que isso, para nós, é muito bom. Isso é uma preocupação do Derido Paloma com o Jeremão Abense, gente, gestão é temporária. Então, o que eu puder fazer de melhor, o que eu puder fazer de melhor para o povo, eu vou fazer. Eu não quero, eu não quero fazer nada diferente. Não, só quero fazer o melhor. Como agora mesmo, Adalberto, através, por falta de orçamento, que ele não voltou. Adalberto, como é que você trabalha com 5% de orçamento? Agora, quando entrar o ano novo, dá 8 milhões, 5 milhões vai ser pago, as coisas atrasadas que ficou. Já lá vai nós mendingar aos vereadores de oposição, que quanto do pior, melhor para eles. Gente, eu já fui a oposição, mas sempre eu dizer aos vereadores que, ao bem do município, ao bem de todos, voto nos projetos. Por que que não acabei de dizer? Prefeito e vereador têm os dias do mandato. Nada é eterno. Nada é eterno, mas tem gente que pensa que é. Que nem agora mesmo, Adalberto. Eu iria antecipar hoje o texto de férias de educação e o salário de dezembro do dia 28, que é quinta-feira. Mas, infelizmente, a suplementação foi negada pelos vereadores de oposição. Foram para lá, marcaram a oposição. Foi marcado. A extraordinária foram. Foram de manhã. Achei que ele não deveria ter feito isso. O vereador Cacá não estava, que era para passar o problema junto a ele, porque, sabendo ele que era para pagar, para antecipar o texto de férias de educação e o salário de dezembro. Cacá não estava pela manhã. O vereador Tom Chave estava, foi a favor de manhã. Diz que o certo mesmo era fazer por isso. Gente, não é para Derem, não. É para o povo. É para a educação. É para pagar o povo. É para pagar quem vendeu e a quem trabalhou. O vereador Tom Chave de manhã foi a favor. De noite não foi. Que era a hora da votação. Então, o Chave era para estar lá à noite para dar a força. Colegas, rapazes, vamos votar que isso não é o bem do prefeito de Derem, não. Isso é o bem do Jeremão Abense. É o bem da educação. É o bem de outros credores que têm o dinheiro para receber. O dinheiro está no banco. Educação. E credores vão cobrar do presidente da Câmara, Cacá de Solso, e também de o Tom Chave, que é a liderança maior. Por que não votaram para hoje vocês terem agora dinheiro no bolso para passar o Natal e o Ano Novo? Culpe os areadores da oposição. Se Cacá, como presidente, tivesse o bom senso que o Tom Chave teve de manhã, mas à noite não foi votar, poderia ter acontecido, Adalberto. Adalberto, o dinheiro não é Derem, não, Márcia. E, ouvintes, o dinheiro é do povo. O dinheiro é do povo. Quantas vezes o dinheiro, cai o dinheiro, Adalberto, na sexta-feira, dia 28, porque 30 é no domingo, e eu pago o povo na sexta-feira. Eu nunca dormi com o dinheiro do povo em cofre público, não. Porque se paga na sexta-feira, a feira não sabe é melhor, porque todo mundo recebeu o seu dinheiro antecipado. Eu nunca deixei de pagar na sexta para pagar na segunda. Porque o dinheiro que vence no domingo, ele cai na sexta. Por que eu não pagar aos credores? Então, por que ele não ter votado esse orçamento? Vereadores, pense positivo. Cacá, pense positivo. Tem Chave, que é um cara, vamos dizer, um cara vereador quantas vezes, já foi prefeito em Tirino, é um cara de uma boa índole, um cara educado. Não poderia ter deixado isso, isso, acontecer, não. Porque o dinheiro está na conta, mas não tem orçamento, não paga ninguém. E por culpa de quem? Eu estava ouvindo hoje uma entrevista cedo, que ele alega que você mandou um dos orçamentos em cima da hora, poderia ter, foram três aprovados anteriormente, e o último, em cima da hora, sem... o vereador Cacá, achou de responder, em cima da hora? E por que no dia de votar o senhor foi para a Caju? Não estava presente? Em cima da hora, Aldalberto, e ouvintes, era se eu tivesse mandado depois da câmara fechada. Eu sou o prefeito do município, como se fosse ele o prefeito. Eu abri um extraordinário na hora que eu quero. Então, não é em cima da hora. Em cima da hora, quando você vai pegar o ônibus, faltando dois minutos, que ele passou e ele deixou. Mas não tem os trâmites legais? Foi tudo legal. Os trâmites foram tudo legais. Não tinha faltando nada, nada ilegal. Só que eles acharam que não deveriam voltar. E é a primeira vez, vereador Cacá? É a primeira vez, presidente? Não é a primeira vez que você faz isso. Toda vida para dar orçamento, você fica me engano. Agora, vocês me fecham a janela e Deus abram a cancela. Vocês sabem que vocês não assustam o derido paloma. Porque eu tenho um Deus do meu lado e tenho um Deus para me dar força. Santa Terezinha, São João Batista, Nossa Senhora das Candeiras, para eu fazer o bem por todos. E eu não estava olhando que eu estou beneficiando 55, 60, 11, 15, nem 14, não. Eu ia pagar os professores, eu ia pagar a educação, ia pagar também se tivesse alguma sobra, algum comerciante que vendeu o que precisa receber. Então, eu não penso dessa maneira, rapaz. Eu penso em quem está para receber. Então, está aí. Os professores não podem hoje fazer uma festa para um filho, não podem comemorar um ano novo, não podem fazer uma coisa ou outra, porque o gerador da posição não voltou no orçamento e o dinheiro está no banco, rindo lá para o povo. O dinheiro está lá, professores. Culpe eles, vão para as portas dele, cobram dele, alguma necessidade que eu quero que ninguém passe daqui para 2024. mas será pago em 2024. Agora, tem um adendo aqui que eu queria fazer. Já fiz o ano passado, dessa vez. Eu acho que a sua equipe falha em determinado ponto, porque toda vez você tem esse problema com o orçamento. Você é feito o orçamento e quando chega próximo do final do ano, está fazendo o adendo duas, três vezes, está pedindo suplementação duas, três vezes, quando eu acho que o orçamento deveria ser melhor elaborado. Alberto, sabe por que pede duas, três vezes? Porque tem medo de pedir a eles. Nós poderíamos ter pedido dez, ele só dava cinco. Aí nós dividimos. É o medo que ele... Onde se pediu demais, eles não dão, não. Se nós tivéssemos pedido os dez, ele não tinha dado. Recendo, você recebeu o quanto de suplementação? Quanto por cento? 19,5. 19,5. Ao total, 19,5. Alberto, enquanto a questão anterior, Chávez tinha 50 ou mais e Anabel tinha 100. Isto era 100. Se dissesse que era 150 ou 200, eles votavam. Não é não, porque é perseguição. Não esquecer ainda que perdeu, perdeu, perdeu. Vamos trabalhar justamente, não vamos trabalhar prejudicando a população, não. Eu prejudicar pelo voto... Alberto, eu fico virei há doito anos. Eu ganhei a primeira vez em segundo lugar. A segunda ganhei em primeiro. Porque era o bem da gestão, ao bem do povo. Tudo que eu fizer é o bem do povo. Se eles tivessem votado na Câmara, o orçamento a favor, não era de Derey, não. Nem de Fábio, que é o vice, ou do nosso vereador, não. Ou dos secretários. Estavam votando a favor da população de Jeremias, porque tem o dinheiro para receber na prefeitura, que o dinheiro está no banco. O dinheiro está no banco, não pagou, porque eles não aprovaram o orçamento, Aldo Alberto. Isso é uma perseguição louca. Isso é um cara desse que não pensava no vizinho, no amigo, no povo do interior, no comércio. Esse dinheiro ia ser gasto em quê? No comércio. Então, não votaram no orçamento e vão perseguir. Eles poderiam dizer, Aldo Alberto, alguma coisa da administração, se quando a gente pedisse 10, eles votassem 10. Nós nunca pedimos 10 para eles não dar 5. Pode ver aí, foi três vezes que eles deram esse orçamento de 19,5. Uma vez deu 5, a outra 10. E a outra 4,5. E a outra 4,5. E vocês tinham pedido quanto? Hein? De 10. Pediu 10. Pediu sempre o dobro. Entendeu como é? E lógico que a gente pede nem pede a Deus, porque é um orçamento. Eles não tiram o real do bolso. Eles não estão trazendo dinheiro para o município. Eles estão voltando no orçamento para pagar as despesas do município. Então, acho que isso, para mim, é uma falta de ter Deus no coração. É uma falta de ter Deus no coração. Agora, para estar lá, prefeito é ladrão, prefeito roubou, prefeito não sei o quê, prefeito vai preso. Desde quando eu entrei nessa questão que eu vou ser preso. Até hoje, eu não tenho um processo julgado que eu esteja devendo nada. Agora, eu tenho aqui, os processos de denúncia da oposição. Está aqui. Anabel, Anabel é condenada pelo TCE a pagar R$ 41 mil pela irregularidade da obra de pavimentação das casinhas. Ela já está cobrada para pagar. Eu não tenho nada devendo. Tem processo. A lei julga que se eu dever, eu vou pagar. mas Anabel aqui já está condenada em pagar R$ 41 mil pela irregularidade da obra daquela praça velha das casinhas. Quantos anos tem? Mas, senhorita, vai ter que pagar, viu, doutora? R$ 41 mil. Tista. Tista tem processo criminal de fraude à licitação e outros crimes de licitação de combustível. problema que a cofre saúde muito grande. Tista tem. Mas, paga um dia. Se Dari também dever, Dari vai pagar. Inúmeras ações de improbabilidade administrativa. Tista tem. E se ele não comenta, é esquecido de tudo. Exemplo, pagamento da empresa em realização de obras de várias escolas. Tista tem vários problemas de escola aí, rapaz. Mas, ninguém lembra. Se esqueceu. Mas, os papéis estão todos guardados. Bem, assim é você, Dari. Se você estiver devendo, você vai pagar. Pois, meu Deus. Seu dever que me cobre. Chave. Tão chave. Tão chave está aí, rapaz. Condenado pelo TCE para devolver 94 mil, mais 10 mil de multa da iluminação do estádio. O estádio de hoje é montavão. Veio dinheiro para iluminar. Veio dinheiro para iluminar. E vá para o gato comer o. A iluminação. Chave hoje tem que pagar. Cadê? Vereador Chave. Tanto você critica Dari de ladrão que vai preso e isso, aquilo, outro. Eu não tenho nada para pagar ainda não, viu? Mas, se eu tiver, que pague. Se eu vou pagar é porque eu errei. A lei não cobra se você não dever. Agora, processo vocês têm. Pusre processo em Dari. Pode empurrar. O cara pode passar na rua e dizer Dari, você me roubou uma galinha. É, Dari, foi. Você vai aliar no processo contra Dari. Vamos ver se você ganha ou perde. Entendeu como é. Aí, está aqui. Está condenado para devolver R$ 94 mil mais R$ 10 mil de multa. Recorre. O que tem que recorrer? Já foi condenado. Recorrer, tudo se recorre. Qualquer denúncia tem como recorrer. Que nem as minhas que fizeram a mim. Eu estou recorrendo. Se eu dever, eu vou pagar. Se eu não dever, eu não pago. Está aqui. Está também condenado pelo TCE a pagar R$ 6.501 pela irregularidade na obra de pavimentação das casinhas. Chave também. Está aqui. Para pagar R$ 6.501 pela irregularidade na obra de pavimentação das casinhas. Irregularidade na construção de emergencial de abastecimento como no Tricash. Qualquer coisa que eu faça uma coisa ou outra, tudo é processo. tudo é coisado. Mas ele está aqui respondendo isso tudo aqui. Respondendo no Tricash. Irregularidade na contratação emergencial. Toda emergencial quando eu faço é para roubar. Mas ele aqui tem umas 10. Não foi para roubar não. Foi não. Nem eu confundo que foi para roubar. Eu estou dizendo que ele está respondendo. Para que é? Irregularidade na contratação emergencial da empresa para coleta e realização de exame de laboratório. Homem, eu não tenho isso não. viu? É irregularidade na contratação emergencial de empresas de locação de veículo. Eu não estou respondendo ainda não. É irregularidade na contratação emergencial de empresas de tecnologia e map. Irregularidade na contratação emergencial de empresas de internet. Até isso tem internet. Irregularidade na contratação emergencial de empresas para comprar medicamento para farmácia básica. Vixe quanto processo. Irregularidade na contratação emergencial de empresas de combustível para a frota municipal. Tanto que ele fala de combustível. Falar vai sair daqui a pouco aqui, viu? De cacá de sonso da Câmara. Irregularidade na contratação emergencial da Unibrasil Saúde Serviços Médicos e Hospitalar. Então, ele tem outro denúncio no TCM. Tem quantos anos isso? Mas está lá a chave. Se derim tiver também e dever, derim vai pagar. Você não tem dúvida disso. Aí vamos para a Câmara Municipal. Está aqui, vereador Cacá, o senhor se diz o tal, posista, comprou um carro preto aí para andar, mas só que o carro é do povo, viu? Está aqui, a Câmara Municipal de Jeremuabo gastou até outubro de 2023 R$ 225 mil e R$ 377 centavo de gasolina. Já a Câmara de Sincero Danta gastou apenas R$ 94 mil. E aí? Jeremuabo gastou R$ 225 mil, Cacá. Cacá, se a gasolina foi para onde, meu primo? R$ 225 mil Jeremuabo gastou, que tem dois carros. Dois carros de gasolina. Já a Câmara de Sincero Danta gastou R$ 94 mil. Três vezes menos, Cacá. Meu primo, e aí você diz o quê ao prefeito Dery, que é tanto machucado aí por vocês? O povo está no ar, você vai dando essa resposta, viu? A de Ribeira do Pombal gastou praticamente a metade, R$ 115 mil e R$ 935 mil. Ribeira do Pombal Jeremuabo gastou R$ 225 mil. Gente, essa é uma cidão de Cacá, não é porque ele é inocente, não. Ele é caladão, ele é sabido. Então, está aí. É que, não posso dizer que isso está certo. A Câmara apenas atende os vereadores e servidores de lá, como justifica o gasto. Tanto o combustível, como justifica gastar tanto mais do que as outras camas dos mesmos portos da região, é tudo do mesmo porte. E por quê? Sincero Danta é o triplo e Pombal é o dobro. Vereador, secretário, presidente, você diz o que é o povo, diga ao povo, adere não, estou com o papel mamão aqui, entendeu como é? E outra, nunca houve aumento de demanda na Câmara, administrativa, da Câmara, se comprou, foi um veículo por mais de R$ 140 mil. A Câmara, ouvintes, recebia R$ 217,00, R$ 17,00, R$ 217,00, e dava para tudo. Hoje é R$ 415,00. O senhor vai ter que dizer ao povo onde é que está o outro. Você vai ter que dizer, presidente, onde é que está o outro. Mostra as despesas que o povo está esperando por isso. Então, eu vejo aí, outro problema, como é que a Câmara, a Câmara de Jerem Moab, com tanto dinheiro que sobra, Chave devolveu muito dinheiro para a Tista. Cacá até hoje devolveu R$ 1.500,00. Como é que a Câmara, Aldo Alberto e o Vintes, com tanto dinheiro que recebe, loca duas impressoras por R$ 6.580,00? Cacá, presidente, a população não sabe disso. Você loca duas impressoras por R$ 6.580,00. dá para comprar uma quase todo mês de aluguel. Você diz o quê, presidente? É o povo. Tanto que vocês criticam a gestão da lei do Paloma, agora eu estou com o papel mamão aqui, viu? Está aqui na minha mão, aqui, para eu provar e justificar. Então, só essas coisas, é de pior ou melhor. Eles poderiam estar juntando dinheiro no município, a Câmara, como tem chave para a sopatista, poderiam comprar um carro para a saúde, e eles vêm entregar. Aqui, a Câmara de Jeremio Arbo, o presidente Cacá, junto com os vereadores, a Câmara comprou um carro e doou a saúde de Jeremio Arbo. Mas ele é obrigado a devolver o dinheiro para a Prefeitura, ele não pode comprar e fazer... Isso mesmo, mas não, ele poderia devolver nesse planejo. Ele é obrigado, independente de qualquer coisa, ele não está obrigado, é obrigado a devolver o dinheiro, ele não pode dizer para que é, ele pode até pedir... Deu para entender isso que eu quero dizer. Ele podia dizer, prefeito, ou colegas vereadores, vamos fazer isso, a Câmara vai devolver um dinheiro. Como é que uma Câmara recebe tanto dinheiro e tem dois carros locados? Ele agora comprou um carro preto, o carro dele é da mulher de Dona Trump, um carro preto, não é que compra um jet, um carro daquele para uma Câmara do tamanho de uma balsa. Os vidros é mais preto do que os pneus, que é para ninguém ver ele dentro. Entendeu como é? Ele comprou um carro de passeio, eu nunca vi uma Câmara comprar um carro tão bonito para uma Câmara. Ele tem, com aquele dinheiro daquele carro ali, ele botava mais ali 20% ou 30%, comprava três carros novos. O carro da Câmara é para eles... O quê? O carro do presidente é para ele dar uma rotinha por aqui, ou quantos aí em Salvador? Qualquer um carro vai, mas dá um carro mais de 140 mil em um carro, que quando passa na cidade, você diz, está passando o presidente da República, um carro pretão, bem longão, bonitão, que aqui não é carro para uma Câmara. Entendeu como é? Então, presidente, veja isso, que o povo vê. Agora, dizer o que vocês dizem aí, que o prefeito vai preso, que o prefeito é ladrão, isso, aquilo, outro, vocês dizem aí na Câmara, mas em outro local para vocês dizerem, é difícil, porque eu tenho como entrar com processo contra vocês. Então, eu vejo assim, não era para ser, como eu não persegui eles para trás, nós aprovávamos tudo ao bem do povo, não era para eles hoje estar me perseguindo dessa maneira. Quando for agora em fevereiro ou março, já tem que estar brigando com eles de novo para o orçamento. agora eu vou pegar, vai chegar o dia, digo a vocês, viu? O prefeito, agora me digam o orçamento, já agora em março? Não, só deu cinco. Não, não é hipótese. Não. hipoteticamente falando. Ah, hipoteticamente, não. Não, mas escuta, não, mas peraí, eu quero dizer assim, pelo valor que ele passou. para a gente não botar na cabeça do ouvinte aquilo que não reflete exatamente a verdade. Você tem o orçamento todo para trabalhar. Posso dizer que mais na frente você vai ter... Mais na frente? Como é que hoje eu tenho que pagar cinco milhões no ano que vem? Vai precisar mais na frente. Mas na frente? Não, mas eu faço o modo de falar, que esse ano vai ter que pedir. Pronto. Peraí, só para você me entender, porque o modo de falar da gente não pode estar criando uma coisa, um fato que não é verdadeiro. Mas não é criando um fato. É criando um fato. O que eu quero dizer é o seguinte. Pronto, daqui para o fim do ano vai ter que pedir o orçamento duas vezes. Vai ter que pedir duas vezes. Pode precisar pedir duas vezes. Como não precisa, Roberto? Como é que todo mundo trabalha com 50%, 100%? Como é que me deram agora cinco no ano velho? Quando é do ano novo, quanto é que vão querer me dar? Dez. Porque a prática é dez. Você pode não precisar, né? Porque a prática... Como não precisa, Roberto? Então o seu orçamento foi mal feito. É isso que eu tenho que falar. Não, não é um orçamento mal feito. Eu estou dizendo... É o que eles liberam. Paz, pasta. Porque, assim, se você já vai começar o ano pedindo suplementação... Não, não. Eu estou dizendo assim... É por isso que é isso que eu estou tentando colocar. Você não está me entendendo. Não, eu quero que você me entenda assim. Pelo que eles fizeram agora, de não liberar o orçamento, que o dinheiro está no banco para eu pagar os professores e mais alguma coisa. Pelo que eles fizeram agora, vamos dizer, no ano que vem, é a mesma quantia, é a mesma quantia. Porque sempre foi. Eu tenho sete, seis anos de gestão e todo ano tem esse quebra. de cabeça. Agora, ele está prejudicando o Dery? Ele está prejudicando a nação, o Jerem Moabense. Quantos 55 que é professor aí, que é um direito de escolha, quantos 11 que é professor ou quantos que não quer votar em nenhum é professor, está sendo prejudicado. Porque o dinheiro que era para ser pago a eles agora, está preso no banco. Porque a Câmara não votou no orçamento. Entendeu como é? Muito bem. Muito bem. Bom, deixa eu atender a expectativa de muita gente, que a expectativa da maioria dos nossos ouvintes, creio que está todo mundo esperando essa pergunta, já está definido o nome do pré-candidato do seu grupo ao cargo de prefeito, se fala em Fábio, se fala em Matheus. Isso. Pois não, fique à vontade. Doutor Alberto Benjamin, quero falar que, vou começar com o nosso amigo Fábio, Fábio, que pessoa boa é Fábio, o cara que foi sempre meu amigo, sempre meu parceiro, toda uma vida, jogou a bola junto com a gente, é um cidadão de bem, como o meu compadre Lula foi meu vice, sem problema nenhum, como o Fábio está sendo também, sem problema nenhum. Agora, eu não firmei, Fábio foi meu candidato a vice, está aí que não é que a Bênzinha, é um cidadão de bem, sempre nos ajudou, agora, eu não tenho compromisso nenhum com o Fábio da farmácia. Veio para o nosso lado, está aí ele, como ele disse aqui na rádio, eu não marquei compromisso nenhum com o Fábio, Fábio, rapaz, você vem para o lado de Dery, você vai ser o futuro candidato a prefeito. Agora, quantas e quantas vezes Fábio disse a mim que não tinha interesse, está entendendo? Dery, você pode lapidar o candidato que eu não tenho interesse, rapaz, vamos mais para a frente, tal, tal, então, veja bem, eu sou o candidato, eu sou o prefeito, estou conversando com o meu povo e eu tenho o direito de escolha, está entendendo como é? Agora, a pessoa que nem Fábio, por que não, Fábio, um dia não ser prefeito de Jaremo Abo? Sim, por que não? É um cidadão, um comerciante, um cara que todo mundo gosta dele, está entendendo como é? Agora, eu não marquei compromisso nenhum com ele, está entendendo como é? E o que? Hoje ainda, eu não vou dizer quem é meu candidato, burburinho existe, em todo canto existe, estou conversando com a base, com os meus amigos, uns concordam, outros não concordam, está entendendo como é? Mas tem que ter um bom senso. E aí, como é que vai ficar? O senhor vai decidir sozinho, vai decidir em grupo, vai realizar uma pesquisa, qual é a intenção? a pesquisa, eu não acredito em pesquisa, nunca acreditei, porque se pesquisa fosse alguma coisa, Dereino estava aqui sentado nessa cadeira como prefeito de Jaremo Abo. Fábio disse aqui, inclusive aqui no programa, que com a permissão de Deus e a vontade do povo, ele pretende ser candidato. Mas é um direito dele, normal, meu Deus do céu, está entendendo como é? Agora ainda tem tempo para as coisas, tem um dizer assim, dos antigos, o tempo é quem gasta faz tudo. Está entendendo como é? Ainda tem tempo para as coisas, agora, para ele confirmar aqui hoje que é Fábio ou Matheus, eu não confirmo. Está entendendo como é? Agora, futuro a Deus pertence. Sei que tenho ele como amigo, como cidadão de bem, está entendendo como é? Foi um grande parceiro, como é parceiro, nunca me perturbe, como é que se diz, nunca quis me dar opinião, como ele disse aqui, que um dia, se ele for prefeito, ele administra do jeito que deria administrar. Lógico, sua cabeça é quem é? é seu guia. Está entendendo como é? Agora, espere em Deus que ele também, que ele nunca se afaste do nosso grupo. Está entendendo como é? Porque eu sei a personalidade dele e sei o homem que é Fábio da farmácia. Então, não está definido ainda? Não, não tem nada definido ainda. Mas compromisso com Fábio, você também não tem? Não, não tenho, que ele é sabedor disso. A probabilidade de Matheus? Hein? A probabilidade de Matheus ser candidato? Rapaz, tudo a Deus pertence. Eu não posso te dizer agora a probabilidade de Matheus sim ou não. Mas no ano novo... Além desses dois nomes, você tem outros ainda? Não, não, não tenho não. Não tenho não. Porque eu sou um negócio, eu, Alberto, eu não arrudeio. Minha mãe foi professora, meu avô já foi delegado. Eu não arrudeio. Eu fui criado com meu pai e minha mãe. Meu filho, pode ou não pode? E nem meu pai dizia assim, meu filho, quando a gente pode, compra. Quando não pode, vende. Eu fui criado com muita sinceridade. Eu fui muito bem criado. Cheguei em Jeremoabe com 15 anos de idade, né? Voltei para Sergipe, fui dirigir caminhão na Rio Bahia, com esses quase 80% do nosso Brasil, só fazendo o bem. Fui vereador de um ano em Moita Bonita. Voltei para Jeremoabe em 90, foi quando comecei a construir o Paloma. Quer dizer que estou já aqui há 30 e tantos anos, né? Ajudei a todo mundo na vida pública, todo mundo aqui, sempre foi meus amigos, porque em política existe isso, existe a aresta, mas Deus me livre de eu ter aresta com ninguém. Eu quero sim mostrar quem eu sou e mostrar o melhor por todos. Muito bem, nós estamos com o tempo lá em cima, misturado, mas a previsão de divulgação do pré-candidato? É, de fevereiro para frente. De fevereiro para frente. É, é. Muito bem, muito bem, Nery, tá os microfones aí para você fazer suas considerações finais. Por que, Adalberto? Sabe por que eu digo isso, Adalberto? Eu não estou pensando em política agora, eu estou pensando em fazer pelo Jaremo Abense. Se eu me preocupar agora quem é o meu candidato, eu vou parar a administração, eu quero colher e trazer as coisas boas que o nosso governo do estado vai trazer para Jaremo Abense. Então, eu quero fazer, mostrar ao povo quem é Dery, de que Dery é capaz, como aquela escola modelo, Adalberto. Ali, uma escola de 30 milhões, é a quarta da Bahia. Mas você sabe qual posição votou contra. Eu que fiz uma doação para o governo do estado por 30 anos. Entendeu como é? Então, a posição sempre foi contra. Então, eu quero trabalhar ao bem de Jaremo Abense, trazer obra, concluir essa falta de asfalto, uma coisa e outra que está fazendo. Eu quero fazer para o Jaremo Abense. Então, não é o momento agora de eu preocupar quem é meu candidato. Por que, Dery? Se eu disser agora quem é meu candidato, vai atrapalhar a minha gestão. Adalberto, eu estou tendo o governo do estado do ano passado para cá. E foi onde o Rui começou a me liberar as coisas. E agora, eu tenho certeza que com o Jerônimo, as coisas vão andar. Como o nosso ministro está lá em Brasília também, tentando trazer o melhor pela Bahia. Então, quando as obras vêm, que está aí muitas coisas, pasaram o município vêm, que eu começar a mostrar, trazer a necessidade para o Jaremo Abense, é que eu vou dizer quem é meu candidato. E eu tenho certeza que é para dar certo. Em nome de Jesus, São João Batista, Santa Teresina, a Senhora das Candeias. Sua mensagem é o povo de Jaremo Abense. E quero agradecer a todos os ouvintes. Se eu errei aqui, eu peguei, me perdoe. Mas é um desabafo por amor a Jaremo Abense, por amor a Jaremo Abense, por amor aos mais necessitados. E dizer, e pedir a Deus que nos dê um Natal cheio de prosperidade, cheio de amor, cheio de paz, que tudo de bom aconteça na mesa de todos. E que também, um ano novo, cheio de paz, ver essas políticas, que o povo medite, pense melhor, não adianta paixão, que seja de um lado, seja de outro. é procurar o entendimento e ver a realidade. Quem vai ser o prefeito de Jaremo Abense? Quem Deus proverá? Deus é quem diz e Deus é quem decide. Então, uma boa tarde a todos e uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo e um feliz fim de semana. Muito bem, gente. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Feliz Natal para todo mundo. Terça-feira a gente volta, né, Márcia? Terça-feira, se Deus quiser, a gente volta com mais um Notícias da 106. Bom feriadão. Boa tarde.